Olá galerinha, esse aqui é o RUN e bem-vindos a mais um vídeo para o Crafts Brasil. Hoje estamos aqui na série do Feed the Beast e eu não estou usando uma Texture Pack por um motivo simples. Eu atualizei para o novo Pack que é o Ultimate Pack, sim, ele tem mais mods do que o antigo, acho que tem cento e pouco. E ele muda bastante o jeito que o Minecraft funciona, muda até o menu e tal. E por isso que não dá para usar Texture Pack, eu tentei, mas ficou bugadão quando eu usei. Então eu falei, ah, deixa que eu jogo com a textura normal mesmo. E hoje eu primeiro gostaria de mostrar para vocês, né, que eu fiz aqui uma iluminação um pouco mais legal com essas lâmpadas invertidas aqui do Head Power. Mas nada demais, ali embaixo eu não fiz porque estava faltando material, mas aqui em cima eu fiz pelo menos. E aqui eu comecei a mover as máquinas do seu craft aqui para o lado, porque eu acho que eu vou ter uma porta que vai dar para andar de cima aqui. E é isso. Aqui fora, né, não mudou nada, mas hoje eu quero fazer uma Query. O que é uma Query? É basicamente uma mineradora automática que vai minerar tudo para você automaticamente. Eu estou precisando disso porque em minerar não está dando muito certo, sem falar que a Query começa da primeira camada e chega até a Bedrock. Ou seja, vai minerando tudo que tem no caminho e não pede cobre nem tin e espero que dê tudo certo. Pelos meus cálculos vai precisar de 11 diamantes e eu tenho 12 que eu achei, né, minerando e tal. Então vai dar de boa. Eu vou arrumar umas coisinhas aqui no meu inventário e eu já volto para conversar com vocês até agora. Ok galera, estamos aqui de volta e como eu disse eu quero fazer uma Query. Ela é um pouco carinha, mas não muito. A Dad usa 11 diamantes, né, então é bem carinho. E usa também 8 ouros que eu praticamente não tenho aqui. Eu tenho 9, tipo, nem estou pobre, né. Então é isso aí, vamos ter que começar a fazer isso. E qual que é o meu plano? Como eu não quero lotar esses baús aqui em um bilionésimo de segundo porque eu sei que isso vai acontecer, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar outra dessas só em Machines. Uma dessas aqui. Vou fazer outra para colocar lá. Aí eu vou fazer o seguinte. Tudo que forem itens preciosos, ou seja, tudo que tiver nesse roxo aqui e no amarelo aqui, vão vir para cá. Para cá em casa mesmo. Mas tudo que não for, que vai ser basicamente pedra, gravel, esse tipo de coisa, vai ficar armazenado em Barris. O que são Barris? Que Barrels? Barris são um bloco de armazenamento, tipo um baú, só que eles só armazenam um tipo de item. Ou seja, se você colocar Cobblestone, ele só vai armazenar Cobblestone. Mas qual que é a vantagem? Ele armazena uma quantidade absurda do mesmo tipo de item dentro dele. Ele armazena tipo umas duas mil Cobblestones em uma só. Ou seja, XXT é nóis. É isso que eu vou fazer. Vamos começar com a Quarry. E é isso aí. Fazendo a receita dela. Que é a primeira coisa. Ok, então nós vamos precisar de duas Diamond Gears. E para fazer o Diamond Gear, eu vou precisar de uma Gold Gear. Ou seja, eu vou precisar de ouro. Ainda bem que eu tenho a minha Minion Stone aqui. E posso transformar um pouco de ferro em ouro. Eu estava tentando evitar fazer isso, né? Mas parece que eu vou ter que fazer. Ok. Olha só. Porque é muito caro. Um stack de ferro virou 8 ouros. Por isso que eu estava tentando evitar mais. Vai gerar muita coisa essa Quarry. Eu acho que vai valer a pena. Então tá. Vamos pegar esse ouro. Aqui eu já tenho um pouco de ferro. Tenho diamantes. Deixa eu guardar essas Cobblestones aqui. Tenho diamantes. Também vou precisar de Redstone. Porque eu tomo o pobre. Ah. O que mais vai precisar? Vamos ver. Ok. Ah. Precisa de Cobblestone também, né? Para fazer uma parte das Gears. Ah. Eu vou ter que fazer outra dessas Diamond Rills aqui. Tudo bem. Se eu consigo fazer. Titânio? Desde quando se usa Titânio? Opa. Não. Eu não queria fazer isso. Ah. Leg legal. Então tá, né? Vamos ter que esperar um pouco. Ok. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria saber como faz Titânio. Hmmm. Hm. Espera. Você tá tentando me trollar? Espera. Como faz isso? At the hell, Titânio não pode ter tão caro assim. Não é possível... Hum, Titânio Nunca tinha visto isso aqui antes Tá, eu vou tentar descobrir como que faz Titânio E agora eu volto Galera, pelo que eu descobri Isso é caro pra caramba Titânio, parece que é feito com Esse negócio aqui Que é feito com diamante Cinco diamantes pra criar Cinco Titânios Eu não sabia disso Meu Deus, será que eu vou usar a minha Que eu já tenho, que eu fiz ela Quando não era tão complicado assim Ou será que não Ai, eu não sei Por que eu posso usar picaretas Eu não quero gastar cinco diamantes É, eu acho que eu vou fazer com a minha mesmo Eu posso usar picaretas por um tempo Então tá, né Maldita atualização Que deixa as coisas caras Ok Hum, vamos ter que fazer Três de ferro, duas de ouro e duas de diamante E um desses Advanced, sei lá o que Que é o mais fácil Cadê? Esse aqui Advanced Secret Ok, então No total nós vamos precisar de Três, cinco, sete Sete gears Então tá Sete gears Tô com um lagzinho aqui do mal Porque Esse Esse pack aqui Ele adicionou muita coisa Ok Sete gears E Falar em lag Eu vou falar uma coisa pra vocês Galera Eu Em um curto período de tempo Ficarei sem postar vídeo Mas Talvez nem fique Porque eu vou deixar vários vídeos programados Porque eu vou Fazer Mandar o meu computador Pra dar um upgrade nele Melhorar o processador A memória Esse tipo de coisa Porque eu quero Propostar vídeos de melhor qualidade pra vocês Né galera Hum Então É isso aí Eu vou ficar um tempinho sem postar vídeo Provavelmente não muito Hum Acho que nem vai chegar uma semana Não Pode ficar tranquilos Mas vai ser pra um bem Maior Porque Eu vou conseguir um computador com menos lag Né Um computador melhor Porque eu já tô Agoniado com o lag que tem nesse aqui Ok Então tá Já fizemos as gears Basicamente Agora falta só O negocinho aqui Hum Esse Advanced Circuit Que não é nada demais Hum Ok Vamos ver Eu não tenho nenhum circuito aqui Mas Eu acho que eu tenho até os materiais pra fazer Hum Opa Devia ter que ter tanto lag Que eu nem tô conseguindo clicar nas coisas direito Hum Precisa de Glowstone também Glowstone Lápis lazuli Ok Hum Então Os Fios aqui Negocinho aqui Féu refinado Headstone Headstone do lado Pra dar o upgrade Headstone Espera Headstone Uns quatro cantos Acho que é Hum É Headstone Uns quatro cantos Vou Headstone Baixo em cima E lá Lápis lazuli Aqui Pronto É isso aí Drill Você foi bem útil Mas parece que eu vou ter que voltar pras picaretas Até eu conseguir mais diamantes Mas você vai me ajudar Drill Você vai continuar sendo bem útil Pronto Uma query Ai como isso foi caro E Onde que eu quero colocar a query Eu Por enquanto Tenho uma ideia Ah Talvez o lag seja porque eu ativei esse negócio de novo Sem querer Como que desativa isso Como Como Ah Deixa eu descobrir como que desativa isso Ok Consegui diminuir um pouco o lag De fechar aquele negócio doidão E Vamos Continuar aqui Ok Temos a nossa query E é o seguinte Nós vamos precisar de mais uma daquelas story machines Alguns barris Alguns tubos Alguns Dutos de energia E Tatatã Eu quero começar pelos dutos de energia Porque Eu tô pensando Que eu vou levar A energia Pra essa Pra essa query Por meio de Tesseracts Tesseracts São tipo Transportadores Eles podem transportar Líquidos Energia Itens Tesseract E Eles são um pouco carinhos Usam diamante E tal Mas Vou precisar de mais dois E Eu tenho quatro aqui ainda E tá de boa Mas Eles também precisam Nossa Zumbi chato Eles também precisam de Molten Ender Que você precisa Derreter Ender Pearls Eu acho que eu tenho o suficiente Eu tenho Um onze aqui Eu acho que tá bom E É isso aí E esses zumbis são chatos Pra caramba Olha Um Enderman Morri Não Eu só quero um Enderman Voltar pra casa Eu consegui matar ele com dois sites Porque isso aqui é uma espada especial Que chama A Team Que é do É do Red Power E é uma espada que só dá dano mesmo em Enderman Se você atacar Se você bater no Enderman Você mata ele em dois sites Se você bater em qualquer outro monstro Vai demorar um ano Morre Opa Dormir Oh bicho chato Ok Vamos dormir aqui né Que fica mais silencioso Pronto Vamos lá Então tá Eu vi Eu já que até quebrou Um Enderman Eu vou precisar de fazer Um Ah Zumbis Morram Mais um daqueles Dutos Conduentes Conduentes Não Con Como que é mesmo Que escreve É assim mesmo Um desses Energy Conduentes Aqui só pra esvaziar Esse negócio Ah Esse negócio aqui Tá vendo que tem um pouquinho Eu quero esvaziar Então é isso que nós vamos fazer E também depois as Barrels Vocês já viram fazendo isso Então eu vou pular Enquanto eu faço Ok galera Bom Eu tô gravando isso aqui Só porque Eu tava mostrando pra vocês Que a recipe da Diamond Eu tava uma coisa louca Isso é porque O Mod Pack Esse aqui que eu tô usando O Ultimate Do Feed the Beast Ele tem o Greg Tech E o Greg Tech É um mod Que eu nunca gostei Muito dele Porque ele deixa as coisas Muito complicadas Ele faz você passar Por vários processos Repetitivos E redundantes Pra você desenvolver E criar coisas Que antes eram simples E eu não gosto disso Deixa o jogo mais difícil Não é que eu gosto Do jogo fácil Mas é porque eu gosto De fazer as coisas Um pouco mais cedo E o Greg Tech Empurra tudo pro final Do jogo Eu não gosto disso Então eu fui lá E tirei Na cara de pau mesmo Agora eu não tenho Mais tintânio Treta nenhuma Coisa simples Assim que eu gosto E eu tirei mesmo Se você quiser atirar Pode atirar Se você não quiser Não tire Deixa as coisas Mais baratas Assim Mas é Não é shit Porque Nunca que vai ser shit Porque o mod original É desse jeito O Greg Tech É pra quem quer Deixar as coisas Mais complicadas E eu deixei Esses lasers ligados De novo De novo E eu esqueci Em que botão Eu deixei pra desligar Mas tá Então tá Então é isso Então eu vou fazer Os conduits De energia E agora eu volto Galerinha Até agora Ok Fiz aqui Os conduits Vamos enchê-los Agora Sei que não vai dar Pra encher tudo Mas pelo menos alguns Eles gastam pouquíssima Redstone líquida Pra serem cheios É até que deu A maioria Realmente eu achei Que ia dar pra encher menos Mas isso é bom Ok Vamos colocar isso aqui Ok Agora que já guardamos Os nossos conduits Aqui Vamos pegar As nossas Ender Pearls E derreter Como ainda Ficou sobrando Um cisco De redstone líquido Aqui Não vai fazer Muita diferença Porque é muito pouco Então eu vou quebrar Mas pra isso Eu vou precisar De uma picareta Depois eu faço Uma outra drill Daquelas lá Porque ficou barato De novo Já que eu tirei O Greg Tech Hum Será que eu faço Agora? Não Deixa pra fazer depois Ok Hum Cadê O que será que eu faço A minha picareta Se eu for fazer De safira Hum Hum Opa Prontinho Podemos Quebrar aqui Sem problema E recolocar Só pra esvaziar Aqui E vamos colocar Que ele recebe Líquidos aqui Pela direita Recebe Líquidos Pela direita Esse aqui Pode fechar O resto pode ficar fechado Só precisa dele Receber líquidos Pela direita E vamos começar A derreter As enderpearls Eu não sei Quanto uma enderpearl Gera Espero que seja muito Nossa É ridículo E precisa de um Desses inteiro Ah não Não é tão ridículo Se não 4 dá pra encher 1 Ah então vai dar Vai dar Vai dar Porque parece que pra encher 1 frame de Tesseract É um nível Desses aqui Então Tá de boa Vai dar Vai dar Ok Mas eu não quero queimar Todas Vamos tirar aqui E colocar 1 por 1 Quase lá Mais uma Não quero usar todas Porque ainda tem Ender Chests Que eu vou usar Ok Prontinho Agora Eu vou precisar De fazer Os frames Tesseract Tin Esses Esses Vidros Reforçados E Um diamante Eu já tava Pulverizando aqui Mais obsidian Pra preparar Mais desses vidros Ok Vou Precisa de pulverizar Um pouco mais de obsidian Mas esse não é problema Mais uns 4 1 2 3 4 5 Tanto faz Essa casa Tá meio escura Aqui Deixa eu Bem melhor Hum Mais um pouquinho Aqui Hum Vamos ver Se vai dar agora 7 Mais 1 Pronto Agora vai dar certo Ah Precisa de Tim 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 1 7 Ok Então Ah Deixa eu pegar o resto do vidro Ali Vem de mim 1 1 2 3 4 Ah 1 2 1 2 2 2 2 2 Aqui Tá Tá É Nóis Agora Você vai Encher Já Já Começou É Tá Enchendo Faz um barulhinho Legal Quando isso Tá Enchendo Deixa eu dormir Pra parar Com a chuva E E Acho que é isso É isso aí Então Perfeito Já temos 1 E Esse aqui É um Molde do Tesseract Não Como Não Exatamente Um molde Por exemplo Esse aqui É a forma Não Não posso Colocar Metal Aqui É Uma Forma Básica Porque Esse aqui Ele pode Se transform Pode ser Transformado Em um Transportador De itens De energia Ou de líquido No nosso caso A gente quer De energia Então Nós vamos Aqui Energy Tesseract Usa um pouco De silver Um desses Electron Ingots Lead E esses Negocinhos Aqui Ou seja Bastante daqueles Electron Ingots E para isso Eu vou precisar De ouro Tenho 6 Aqui Também De silver 6 4 5 6 Eu vou usar Todo meu ouro Porque No final das contas Eu sempre posso Trocar um stack De ferro Por um stack De ouro Porque nenhum Vale tanto a pena Assim Mas Aliás Um stack De ferro Por Por 8 Ouros Mais de boa Vamos esperar Isso aqui Ser produzido Enquanto fazemos O resto Vai precisar De Energy Silver E lead Vai precisar Jetstone Silver Silver Lead Ok Angel Mais um Ok Só Misturar Tudo Opa Não jogue fora Que isso é Precioso Vamos colocar aqui E pronto Só esperar Enquanto isso Nós vamos fazendo O resto Que não tem mais Nada pra ser feito Vai ter que esperar mesmo 1 2 Vai precisar de 6 3 4 Vem 4 5 e 6 Pronto Pronto 2 Deles vão ser dedicados Pra fazer Esses negocinhos Aqui E agora É que Isso vai aqui 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 Esse é seu E aqui Energy Tesseract E eles basicamente Funcionam como se fosse Um Um cano mesmo Um conduente de energia Porque é o seguinte Se você colocar Um aqui E um aqui E aliás Um aqui E um aqui Por exemplo É como se tivesse Um tubo Ligando As duas partes Então Eles são inteligentes Vamos conectar Um deles A nossa rede Lá embaixo Nessa parede Aqui Ok Deixa eu verificar Se tá entrando Se tá entrando Deixa eu também pegar Um Meu Crescent Hammer Lá né Que eu esqueci Deve estar Nesse baú aqui Não Não Ali em cima Ok Eu não vou precisar Dele exatamente agora Mas eu peguei E aqui nós temos A configuração Primeiro de tudo A gente pode Tem que colocar Uma frequência Vamos colocar A frequência 001 Vamos colocar O nome Fonte de energia Ou Energia em geral Energia Vamos colocar Principal Porque vem da nossa casa Colocamos isso aqui E pronto Agora Configuração Público Tanto faz Porque eu não tô no server Esse aqui só vai Mandar Pronto Só fechar aqui Pra ficar bonito E ok Vamos entrar na parede Ali né E já vamos começar O suficiente O suficiente Para mim Por enquanto Que é Acho que Uma área De 16 Para 16 Colocamos O test work Aqui em cima Conectamos Ele à energia Principal Ok E ele vai Receber Agora Agora temos que ver Se o sistema Já vai detectar Tudo E começar A mandar Energia Para cá Energia Principal Frequência 1 Receber 1 Deixa eu colocar Em outro lugar Deixa eu livrar Um pouco Dessa terra Com a mão É triste Ok Hum É Pode ser assim Só que não Tem que ser aqui Energia Vamos ver Se ele precisa De alguma coisa Tipo Pra sinalizar Não Pra sinalizar Que tem que Sair energia Sair energia Energia Principal Receber Hum Estranho Deixa eu testar Algumas coisas Galera É só porque Eu não tinha Clicado no Ok Zinho Aqui E aí Não estava Realmente conectado Mas agora Eu acho que Está funcionando Vamos ver Sim Estava Nossa Está funcionando Uma velocidade Estonteante Já está recebendo Energia E está Indo tudo bem Mas por enquanto Eu quero desligar Isso aqui Porque por enquanto Os itens não tem lugar Nenhum para ir Eles vão pular Para Nossa senhora Meu deus É rápido demais Para Eu disse Para você parar Nossa senhora Lol Eu não deveria ter conectado Porque ele manda o tanto de energia que puder Tipo assim Ah eu tenho um bilhão de energia aqui Você quer um bilhão? Não quero Não quero Então manda tudo Meu deus Eu acho que vou ter que fazer Uma outra daquelas Redstone Energy Cells Para colocar aqui Que aí eu posso Controlar o output dela Posso saber Igual aqui Nossa Deve ter esvaziado Meu negócio Não Não esvaziou Mas tirou um tanto bom Que aqui Eu coloquei o output no máximo E eu quero deixar no máximo Aqui Mas lá Eu gostaria de Conseguir abaixar E é isso que eu vou fazer Então vou ter que fazer Outra dessas cells E lol Então tá né Ainda não é para fazer os barrels Então deixa eu fazer Mais uma dessas cells Vocês já viram Eu fazer E até agora Ok Estou aqui terminando De encher a minha Energy Cell E para preparar Isso nós vamos ter que Ir lá embaixo E ligar as nossas Endings novamente Porque isso vai gastar Muita energia Afinal eu vou Ter que encher outra dessas E provavelmente Vou ter que pegar mais lava No Nether também Ficar e ficar lá um tempinho Ok Tá com um lag bem bruto E eu tenho muita raiva disso Mas eu sei que No futuro bem próximo Eu vou conseguir me livrar dele Então isso é bom Vamos voltar lá Ok Vamos ver o seguinte Vem aqui A nossa Energy Cell Vai ficar aqui Por que eu não estou conseguindo Colocar ela no chão Ah Porque eu ainda não Transformei ela Numa Redstone Energy Cell Mas isso não vai ser Muito difícil De esquecer desse detalhe Hum Será que eu tenho Electron suficiente? Acho que sim E as minhas Reservas de Redstone Adivinha como que elas estão indo? Muito mal Ok Então eu vou precisar de um desses aqui Cadê? Aqui E o que mais? Que a gente vai precisar Lead Cadê meu lead? Eu sei que eu tenho Bastante Ok E agora Lead aqui Coisinha aqui Cell aqui Tretinha aqui Pronto Agora podemos colocá-la no mundo Colocar bem aqui Ok Vamos colocar o Input Em 50 por enquanto Para não esvaziar A nossa Energy lá Super rápido Colocar o Tesseract aqui Energia principal Ok E Receber E isso aqui vai começar a encher Não muito rápido Mas vai encher E agora Eu conecto isso aqui E começa a funcionar Só que eu não quero isso por enquanto Porque eu Ainda não regulei o Output dela Quero que o Output dela Seja 10 E Tá Agora A última coisa que nós vamos fazer É colocar os Barrels Aqui E o sistema De Com a Sorry Machine Que eu falei Mas isso Eu vou ver se ainda dá tempo De fazer esse episódio Deixa eu dar uma checada Como ele está indo Ok galera O vídeo por hoje Já está ficando longo Mas dá tempo de fazer mais uma coisa Que são os Barrels Para Isso Eu vou fazer Ahn Aliás Se eu fizer muitos Barrels Eu vou ter que cortar muitas árvores E isso demora Então Parece que eu vou ter que Acabar o episódio por hoje Galerinha É isso aí No próximo episódio Eu vou limpar essa área Aqui Provavelmente retirar essa montanha Buscar mais diamantes Para fazer outra drill Para mim Eu vou dar uma melhorada Explorar Pegar mais setstone Que é o que eu mais estou precisando E vamos deixar isso aqui Por enquanto Sem funcionar Já está tudo pronto Para funcionar Ela funciona E escava Só que ela não Ela joga os itens Para cima Porque a Quarry Quando não tem lugar nenhum Para mandar os itens Ela só Joga tudo para cima E não é isso que eu quero Eu quero uma coisa organizada Então por isso No episódio que vem Eu vou retirar essa montanha Fazer o sistema aqui Com os Barrels Mandar o que for preciso para lá E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Vocês viram como Transportar energia sem fios E é isso aí Principalmente E viram como fazer a Quarry Mineração automática Episódio que vem Vamos colocar isso Para funcionar Provavelmente o próximo episódio Vai ser depois Que meu computador Estiver consertado Mas Isso não vai demorar muito Talvez Uma semana Ou duas Mas eu vou deixar Uns tutoriais aí Para vocês E quem sabe Até o início De uma nova série Uhul Então é isso aí galera Até agorinha Espero que vocês tenham gostado Se tiverem Dê um joinha Se tiverem gostado Muita atenção nos favoritos E se for novo no canal Não se esqueça De se inscrever E dar uma passadinha Lá na Central Kiss Onde você consegue Chaves de jogos Para computador Por um preço Muito mais acessível Então é isso E Rene diz Tchau galera Tchau